Ora boa pessoal, o que é que eu falo no GamerPortual, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, desta vez vês traz o terceiro episódio da série de Glitz Customização. Então o Kiko Kiko fala, é Kiko. Pessoal, o Kiko só tá aqui mesmo por causa, né? E se ele também quiser fazer isso de trás pode fazer comigo. Pessoal, como vocês sabem, o nosso objetivo de hoje é fazer, como vocês estão a ver aqui, que é bugar o colete utilitário com este multão branco, como já fizemos. Mas para vocês fazerem isso, vocês têm que ir aqui o colete utilitário e metem este, certo? Depois, não vão logo aos multãos, vocês têm que ir aqui a jaquete de couro e metem jaquete de couro preto, né? E depois vem aqui aos multãos e metem o que vocês quiserem, podem depois buscar com tudo. Eu vou meter este multão branco para estar mais xixo por causa da máscara. Depois, o que vocês fazem? Como já tá aqui, né? Já buguei. Agora o que vocês vêm aí fazer é, vêm aqui à cama, o glitch da cama, o que eu vos ensinei. Ou seja, é, deixa eu ver se eu tenho aqui um serviço de Lester, não, não tenho. Vamos solicitar aqui um serviço de Lester. Pessoal, também metam um gostinho para ajudar aqui na divulgação do canal e um like. Também bom aos canais parceiros que vou deixar na descrição aqui do Kik, que ele também tem aqui no vídeo e também do Sérgio. Vamos solicitar aqui. Um pouco de trabalho que vêm recentemente, vou texar os detalhes. Pessoal, o traje vai ficar muito fixe. Como vocês sabem, eu comecei a fazer esta série por causa que eu vi no canal do MyClanCode, que é um brasileiro. Eu sigo no YouTube ele. Ok, vamos aqui. E, ok. Tá. Vamos parar aqui um bocado que eu lendo na missão. E há, pessoal, eu troquei de genética. Eu troquei o meu sexo. O sexo não, só troquei aqui. É um glitch, mas e se depois, e quando tiver a placa capture, eu vou fazer com vocês. Que agora ainda não fazer, porque senão, não tenho tempo. Vamos esperar aqui, que é na missão. Diz, diz. Espera aí, deixa, ok. Espera aí, meu. É que eu estou aqui que eu vou fazer isto. Espera aí, quem está aqui na missão. Pessoal, também, se calhar, hoje na tarde não vai ser um vídeo de GTA ou de Minecraft. Depois depende de... 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 De ser subido e ser rápido. Porque também, por isso, também, aquilo... Atrasa um bocado depois os vídeos, e isso. Ok, já está baixando. Vamos aqui. Ok, pessoal. Agora, o que vocês fazem é... Vou meter o chapéu, não é? Vamos meter este... O chapéu, vamos ver o que eu... Vamos meter este aqui, para ficar fixe. E uns óculos, com os óculos. Vamos meter aquele superior a prata. E este, para ficar fixe. Ok, tá. Agora vocês saem da cama. E... E... Deixar não, fica assim, pessoal. Fica muito bugado. Os óculos não se perco, porque os óculos são demasiado pequenos, ok? Mas, como vocês já vêm, eu meti-los os óculos, só que não aparece. Pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, metam um gostinho. Ok? Partilhem nas redes sociais. Se inscrevam no meu canal, também se inscrevam nos canais parecidos, que vão deixar na descrição. Dizem um tchau, Kiko. Tchau, pessoal. Ok, pessoal. Até a próxima. Fui. Tchauzinho. Tchau. Tchau.